És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela. A verdade é a Tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. 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 Amém. 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 Amém.